Eu vou mostrar a vocês como é que vai ser o São João, esse ano 2012, com o Marnaldo e seu estaclado, ao vivo! O rota aqui é melhor que o teu, só o meu é o melhor, menina lá no interior, na cadeira levanta a porta, ele mata, ninguém cangira, a vacira pra dançar, na estrada está escrito que é proibido congirar, proibido congirar, com a boca não pica, é proibido congirar, com a boca não pica, ver a solta se for ver, a gente não pode se amar, ele mata essa banyak body é papar, Tá ganhando, velho, 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Estás oh meu Deus, hein E aí, o que que é, paga? E aí, o que que é, paga? E aí, o que que é, paga? Vai! É tudo ele, rapaz, vai! É, vira, vira, vai! É aquele jeito dele, aquele jeito pra ele! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Esse é Marinal! Olha aqui para... ...